Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Margareth, eu sou a mãe da Paula e má avó do Adam. Oi pessoal, eu sou a Marcela Mendes, mãe do Peter, que é a má avó do Adam. E centinhos da má avó. Hoje a gente vai fazer um cozinhadinho, né, relembrar a infância, né, lá do Tocantins. Mavó, pode pegar seu banco de madeira? Pode. Mãe? Mãe? O quê, Luiz? Dá um pouquinho de arroz cru. Pra quê que você quer arroz cru, menino? Pra fazer cozinhadinho. Ah, e você de novo com esses cozinhadinhos. Pode pegar lá. Mavó, tem ovo? É. Vai, põe um pouquinho de peijão. Vai falar com sua mãe, vem lá. Tá. Mavó, você me dá um pouquinho de óleo? Eu vou lá. Vai dela? Ah! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então aqui a gente já tem o arroz O feijão pré-cozido Temos óleo de coco Porque lá no Tocantins A gente fazia essa receita No óleo de coco Temos alho e cebola E pra tirar a cebolinha Tem um segredo né Tem que puxar pra baixo Pra quando vim as outras Nascer forte e grossinho igual tá E aqui a gente prefere tudo orgânico Que é mais sadio Na verdade Essa horta aqui A gente optou depois que os netos Começou a chegar né Pra dar tudo sadio pra eles Ada e Luísa né Então é isso E um dos ingredientes que se usa muito lá no norte Que antigamente era Goiás E hoje a Tocantins lá usa muito coentro Aqui em Goiás usa muita salsa Então vamos colocar coentro na comida Coentro fresquinho da hortinha da Mavó Nossa cada galhão bonito hein Que cheiro no feijãozinho hein Delícia E pra nossa saladinha A gente vai pegar alface Então Marcela que alface é essa? É o manteiga Alface e manteiga E aquele liso né Ai que delícia Isso aqui é almeirão Isso Vamos tirar um pezinho Uau Né Vamos pôr um almeirão também Isso Para as crianças Que o Ada ama Ai almeirão que delícia É o Ada ama almeirão Olha que linda que vai tá a nossa salada Tudo fresquinho Sem agrotóxico Tudo natural Vamos lá Tchau, tchau. 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 Brinde a nossa infância. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí